Quando foi construída a colônia penal João Chaves, o presídio foi transferido para lá e o prédio ficou abandonado. Foi quando, em 1972, a fundação... Foi quando, em junho... Já vai começar a ser discutida, já chegou aqui na casa a gestão orçamentária do município e somente depois dessa votação a casa poderá entrar em recesso. Boa tarde, doutor Ney. O senhor hoje já se debruça, assim como os 29 vereadores, sobre essa questão tão importante, essa questão que é a LOA, a Lei de Direito Orçamentária, que somente depois da votação dela é que realmente a casa poderá entrar em recesso. E essa LOA tem uma importância tão importante, exatamente por quê? Bem, boa tarde, Rodrigues Neto. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, é um projeto de extrema importância. É um dos projetos que é de votação obrigatória em cada sessão legislativa. Tanto é que a Câmara Municipal, como qualquer poder legislativo, não pode entrar em recesso antes da votação da Lei Orçamentária Anual do Poder Legislativo em todos os seus níveis. A Lei Orçamentária Anual é o projeto que é enviado pelo chefe do Poder Executivo, que estima as despesas e receitas do município para o ano subsequente. Ou seja, nós vamos definir aqui na Câmara Municipal o que será, quais são os investimentos que serão feitos para a administração no ano de 2020. É um projeto de extrema importância, porque vai, eu diria, desde uma calçada até obras de extrema importância na nossa cidade, passando por projetos sociais, passando por projetos esportivos, culturais e outras demandas importantes para a cidade de Natal. O projeto, ele passou esse ano em tempo recorde, aqui na Câmara Municipal de Natal, não às pressas, tanto a Comissão de Justiça, da qual eu sou presidente. Nós analisamos a lua com bastante tranquilidade, com bastante cuidado, com bastante prudência que o projeto requer. Ele passou por unanimidade, foi para votação na Comissão de Finanças, que da mesma forma, também passou por unanimidade. Os vereadores também se debruçaram sobre a lua na Comissão de Finanças e foi feito um acordo. Qual é esse acordo? A lua precisa ser votada como um projeto de lei ordinária. Ele precisa ser votado em duas votações, em duas discussões e duas votações. Hoje nós vamos votar em primeira discussão, apenas em primeira discussão. E, em seguida, abrirá-se um prazo para que os vereadores possam apresentar as suas emendas. As emendas, a lua, aquilo que acha que deve acrescentar, aquilo que acha que deve mudar, enfim, cada vereador tem a sua bandeira, as suas lutas no exercício do mandato e terá, através das emendas, essa oportunidade de modificar, alterar, enfim, fazer qualquer remanejamento no que diz respeito ao orçamento do município. Então, apreciadas após a apreciação das emendas, elas serão analisadas e, em seguida, aí sim, elas virão para a votação em plenário, juntamente com o projeto originário, projeto proveniente do chefe do Poder Executivo Municipal, do prefeito Álvaro Dias, para a discussão definitiva e a votação final, que irá para a sanção do prefeito, sanção ou veto total ou parcial por parte do chefe do Poder Executivo Municipal. Doutor Ney, o senhor também hoje sabe que a outra discussão também, que será bastante, talvez, acalorada nessa tarde, será a construção do Hospital Municipal de Natal. O que a gente já pode adiantar em relação ao que poderá ser discutido nessa tarde, na sessão ordinária de hoje? É, eu acredito, você usou o termo correto, eu acho que será uma discussão acalorada, eu espero que seja como será, pelo menos é o que eu desejo, que seja um debate respeitoso, porque é um projeto que há muitas discordâncias, muitos vereadores, muitos vereadores discordam de alguns pontos, outros concordam integralmente, outros parcialmente. Na última reunião da Comissão de Justiça, nós fizemos uma reunião conjunta com a Comissão de Orçamento, onde alguns secretários vieram até a Câmara Municipal para tirar as dúvidas das senhoras e dos senhores vereadores sobre esse projeto. Eu não posso antecipar para saber se todas essas dúvidas foram sanadas, mas, certamente, esse debate vai realmente promover muitas discussões na sessão ordinária da tarde de hoje. Doutor Ney, muito obrigado pela sua participação, o senhor vai presidir agora a sessão, uma boa sorte que tenhamos uma excelente sessão ordinária nessa terça-feira, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, nós vamos ficando por aqui, nós temos ainda o vereador Raimundo Jorge, vereador que está interinamente, que pode também dar uma palavra sobre a discussão de hoje à tarde, sobretudo em relação à LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O senhor, apesar de estar há pouco tempo, vai participar dessa importante discussão que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O senhor tem alguma opinião já em relação a isso? E também sobre a construção do Hospital Municipal de Natal? Tudo que seja que tenha participação da sociedade, eu acho que qualquer lei que seja votada nesta casa, eu acho muito importante que tenha o apoio da sociedade para que, no fim de tudo, não saia a sociedade prejudicada. Essa é a minha maior opinião. E quanto ao hospital, eu acho, independente de qualquer coisa, pelo fato de eu morar na Zona Norte, eu acho que se houver uma sensibilidade por parte da sociedade de Natal, a nossa comunidade, a nossa sociedade da Zona Norte, é um povo carente, onde não pode pagar o plano de saúde. Então, isto já é um fato muito forte para haver sensibilidade e a pessoa rever isso aí. Grande parte, não sei, desculpa até usar o número, talvez 80% da nossa sociedade da Zona Norte não tenha condições de pagar o plano de saúde. E, por esse motivo, eu digo que, se houver uma sensibilidade por parte da sociedade de Natal, a nossa Zona Norte será prestigiada com esse belo hospital que nós vamos ter muito breve, se Deus quiser. Vereador Raimundo Jorge, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Bom, gente, o plenário em ação desta terça-feira, dia 12 de novembro, vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar logo mais a sessão ordinária com esses temas que nós conversamos com o vereador Ney Júnior, que vai presidir hoje a mesa, falando exatamente, tratando exatamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO e também dessa questão bem polêmica, que é a construção do Hospital Municipal de Natal. Nós vamos ficar ficando por aqui, mas você pode acompanhar a sessão ordinária através dos canais 1010 da Cabo ou do sinal 51.4 da TV Digital. Uma boa tarde e até amanhã. Minuto da Câmara A Comissão de Justiça aprovou dois projetos voltados à pessoa com deficiência. Um determina a informação em bralho nos produtos vendidos em estabelecimentos comerciais. O outro inclui libras na formação de professores da Rede Municipal de Ensino. A Comissão de Saúde da Câmara recebeu e secretou.